E Luizão, dos 11 jogadores, 5 foram campeões do mundo com o Brasil. Só um jamais vestiu a amarelinha, o zagueiro Sandro. O técnico, Vanderlei Luxemburgo, também já dirigiu a seleção. Este foi o Palmeiras de 1996, a melhor campanha da história do Campeonato Paulista, superando inclusive o Santos de Pelé. Desde a pré-temporada, se entrosou nos amistosos, a gente já começou dando só goleada. Começou o campeonato com goleada e foi realmente um campeonato paulista arrasador. E como, os números são a prova da eficiência. Foram 30 jogos no estadual, 27 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota, por 1 a 0, para o Guarani em Campinas. A gente queria ganhar o campeonato invicto, mas aquele dia não estava dando certo. No começo do jogo, eu saí cara a cara com o goleiro. A bola, a hora que eu fui chitar a bola aqui, eu mandei a bola lá para fora do brinco. Se o ataque não funcionou nesse jogo, ele foi arrasador no resto do campeonato. Marcou 102 gols, média de mais de 3 por jogo. Luizão foi o artilheiro do time, com 22, e poderia ter sido mais. Teve um jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que teve um pênalti. E, se eu não me engano, o Vanderlei pediu para o Luizão bater. E o Luizão veio comentar comigo, pediu para que eu batesse o pênalti. Eu falei, não, eu vou bater, porque o jogo está 4 ou 5, você vai bater. Quando está 0 a 0, eu que vou bater. Então, eu fui lá, bati. O Vanderlei, como sempre, ficou na bronca. Depois deu uma bronca, mas no final eu continuei batendo o pênalti da equipe, que era o batedor oficial. E, infelizmente, assim, eu não perdi pênalti nenhum no campeonato, mas atrapalhei o Luizão de ser artilheiro. Esse jogo terminou 8 a 0. Foi só uma das goleadas do Palmeiras. Teve ainda o sonoro 6 a 0 no Santos, em plena Vila Belmiro. Aquele time encantou a torcida. O Palestra Itália recebeu jogos memoráveis no Paulistão de 96. Foi o último estadual conquistado pelo Palmeiras. 12 anos se passaram. Hoje, ali, naquele banco de reservas, vai estar o mesmo Vanderlei Luxemburgo. E é com ele que o clube tem a chance de acabar com o jejum. A trajetória é a mesma. O comportamento é parecido. Você pega momentaneamente, toda circunstância é momentânea, para você trabalhar. Mas você vai ver que o caminho sempre vai quase que muito parecido. O time de hoje do Palmeiras é um time muito bom. Tem o Valdívia, tem o Diego Souza, o Alex Mineiro, que é artilheiro. Acho que o Vanderlei consegue entrosar uma equipe muito rápido. Esta é a grande qualidade que o Vanderlei tem como treinador. E ele tem essa facilidade para poder fazer com que os jogadores assimilam rapidamente aquilo que ele pretende do jogador dentro de campo. A marcação na frente, ele fazia aí o Miller marcar o tempo todo. A liberdade que o Valdívia tem para exercer seu futebol, brincar, jogar futebol brincando como fazia o Djalma. E a experiência do Marcos com a do Veloso, que era o Veloso na época. Acho que ter dado a confiança para o Marcos voltar a jogar, acho que o Marcos merece, que é uma pessoa formidável. E isso tem bastante dedo onde ele. Apesar das semelhanças, há uma grande diferença entre as duas equipes, que pode ser superada hoje à tarde. A de 96 já entrou para a história do Palmeiras. A de 2008 está próxima de entrar. A de 96 é um time incomparável.